Desde 2021 até agora, 2024, nós trabalhamos com seriedade, com compromisso, responsabilidade. Nós tivemos reuniões mensais durante todos esses anos. Eu, enquanto secretária de saúde, e o nosso administrador, o nosso prefeito Cabal Filho, nosso gestor, que ama e cuida dos cidadãos. Então, aquela sensação de dever cumprido ainda não está no meu coração. Porque fazer saúde pública é cuidar das pessoas diariamente. Então, hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar. E saber que o SUS acontece em Rosário, saber que nós podemos ofertar um serviço de qualidade, um atendimento médico, uma prevenção de uma doença, uma promoção, uma orientação. Então, esse sim é o nosso foco principal. Então, a sensação de dever cumprido é no fato que o prefeito Cabal Filho, desde 2021, eu, enquanto secretária e toda a minha equipe, acordamos todos os dias querendo dar o nosso melhor. Buscando estratégias, buscando a melhor maneira, recurso, para poder proporcionar para a população, que tanto precisa. As pessoas, elas precisam. A saúde, ela tem pressa. E fazer saúde pública, administrar, fazer saúde pública, é cuidar das pessoas. É isso que nós realizamos desde 2021. Então, a estratégia de saúde da família, que são os postos de saúde, nós temos 18 unidades básicas de saúde no município. E 5 anexos, 5 anexos, todas em pleno funcionamento. Quando assumimos em 2021, foi desafiador. Encontramos um hospital que ninguém tem saudade. Eu tenho certeza, senhor Nonato Torres, que nenhum cidadão rosariense, com o terreno meu, tem saudade daquele hospital sucateado, que não tinha um atendimento humanizado, totalmente insalubre, sem medicações, sem uma assistência digna, que o povo merece. É gratuito o SUS, a que acontece hoje na gestão do prefeito Cabal Filho. Então, encontramos muita poeira, muita sujeira, totalmente sucateado. Quando iniciamos lá, no dia 1º de janeiro de 2021, nós buscamos meios para poder fazer o atendimento naquele ambiente que nós encontramos. Olimpando e organizando e levando assistência, com a mão de obra de qualidade, com a mão de obra disponível para o povo, com dois médicos pontonistas, com coordenador de enfermagem, assistente social, técnicos de enfermagem, enfermeiros. E 24 horas por dia? 24 horas por dia. É aquele que você chega, uma hora da manhã você vai ser atendido, duas horas da manhã você vai ser atendido, você vai ter... E rápido, atendimento rápido, sem espera. Você vai ter uma assistência de qualidade. Realmente, esse horário, por volta das 9 horas, lá o fluxo está muito grande. Nós temos dois médicos, um deve estar fazendo a visita da enfermaria, mas na hora que encerra, vai dar o suporte lá na frente, na emergência, porque deve ter, no mínimo, 50 pessoas lá em atendimento. 24 horas. Isso é o nosso compromisso, porque o compromisso do prefeito Calvé Filho não é com políticos, não é fazer politicagem, se cuidar de pessoas. O compromisso é com o povo. Com o povo, isso é importante. Com o povo, fazer para o povo. Então, eu jamais, eu ia perder tempo em estar aqui na sua TV, trazendo números, fakes, algo que a gente não realizou, mentir aqui na TV. Estamos falando, realmente, de uma administração pública que cuida das pessoas. Desde 2021, o quanto nós enfrentamos as dificuldades. O hospital municipal sucateado, o prefeito insatisfeito em prestar assistência naquele ambiente, buscou, com o nosso governador, o municipalista Carlos Brandão, a ordem de serviço para executar a reforma do nosso tão sonhado hospital. Então, esse hospital foi desafiador. Nós tiramos aquele atendimento que praticamente não tinha no local totalmente salubre para a maior unidade básica de saúde aqui do município. No período da pandemia, eu e nossa equipe, realmente, passamos por momentos difíceis para poder buscar meios para atender da melhor forma a nossa população. E corremos atrás e foram muitas reuniões. O prefeito buscou muito que essa obra fosse entregue, senhor Donato Torres. A população não imagina o quanto esforço foi feito para que essa... A preocupação. Ele envelheceu os... Porque muitos dizem que iam no rosário, mas queriam que essa obra não fosse entregue na gestão do prefeito Calvé Filho. Eu ia me perguntar agora que houve campanhas e mais campanhas difamatórias pedindo para o governador Brandão Mau não fazer entrega. Fazer essa entrega desse projeto. Então, quem estava presente no dia da inauguração sabe o esforço do prefeito Calvé Filho, a fala do governador, trazendo o mérito para o nosso prefeito, em ter ido com todo o esforço buscar melhorias para que essa obra fosse entregue para a população. E, para mim, foi uma honra fazer parte daquele momento histórico no município de Rosário. Muitas outras coisas, tudo que foi executado na gestão do prefeito Calvé Filho foi histórico. Foram momentos históricos. Nossa Secretaria Municipal de Saúde, ao lado do cartório eleitoral, estava totalmente sucateada. Desumana. Lá tem acessibilidade para as pessoas cadeirantes. Lá tem dignidade. Lá tem destrincada lá atrás. Não existe não ter acesso ao secretário de saúde. Eu estou à disposição do povo. 24 horas por dia. 24 horas por dia. E toda a nossa equipe. Nós temos coordenadores ativos. Coordenador da atenção básica, saúde bucal, saúde da mulher, criança, adulto, vacinação. Então, é a preocupação. Toda a equipe competente, qualificada para levar o atendimento digno para todo cidadão. Para todo cidadão. Então, realmente, há dificuldades. Nada é 100%. Não está 100%. Mas buscamos todos os dias melhorar. O hospital, mesmo estando na maior unidade básica de saúde do município de Rosário, o atendimento não parou. Então, de 2021 para cá, senhora Nato Torres, nós alcançamos mais de meio milhão, meio milhão de atendimentos. Parabéns. Meio milhão, eu digo, é daquela pessoa que buscou atendimento. Meio milhão. 500 mil pessoas buscaram e fizeram uma ficha naquele atendimento da recepção. Muito bem. Então, passaram pela triagem. Da triagem, foi atendida pelo médico. Meu nome está lá umas duas vezes. Foi atendida pelo médico e também, dependendo da conduta do médico e da assistência, da situação clínica do paciente, foi administrado medicação, ou transferido, ou realizado o parto. Então, 500 mil pessoas foram atendidas dignamente no nosso município. Parabéns, Débora. Isso é uma dádiva de Deus. É o compromisso do nosso prefeito Calvé Filho. Então, o outro ponto que o senhor falou, além da... O protegimento, a especialidade, a oftalmologia que não tinha que enrosar. Certo. Então, o que acontece? Nós percebemos, o prefeito Calvé Filho percebeu a grande procura das pessoas com necessidades de avaliações oftalmológicas para a realização de procedimentos de piterígio e catarata. Foi contratada a doutora Raissa Botentuí, que é uma referência no Maranhão. Muito competente. Foi a última especialidade que foi contratada. Nós, o prefeito Calvé Filho, inaugurou um centro de especialidades médicas. Antes, todas as consultas eram realizadas na Coab 2, na Unidade Básica de Saúde da Coab 2. E aí, ele quis fazer com que o pessoal fosse atendido num local centralizado, com prédio próprio. Perfeito. Para justamente levar com qualidade essa assistência. Um local salubre. Nós temos, foi uma promessa de campanha, cumprida desde 2021. Se você precisar de ultrassonografia, você encontra no município de Rosário. Nós temos dois ultrassonografistas. Você precisar de ortopedista, você encontra o melhor do Maranhão. Cardiologista é o melhor do Maranhão. Nós temos três pediatras, fonoaudiólogas, oito fisioterapeutas. Com fisioterapia, tanto lá no centro de especialidade, como a domicílio histórico no município de Rosário. Quando, eu que sou nascida, criada e moradora aqui do nosso município, eu quero saber quando que teve fisioterapia domiciliar. É inédito isso. É inédito, é histórico, é compromisso com o povo. Isso. É compromisso. Então, falar que saúde não está bem no município de Rosário, falar que... É por uma demagogia. Falar que tem você que está na sua casa, São João do Rosário, Itaipu, Gini Papeiro, Nambuassu, você que está na sua casa e está precisando de alguma coisa na sua saúde, um atendimento médico, uma avaliação odontológica nos seus dentes. Está precisando de prótese dentária. Nós temos um programa, nós, população, todos os telespectadores que estão nos acompanhando, que precisam de prótese dentária. Você vai na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Você vai falar com o dentista. Doutor, eu preciso que o senhor avalie a minha boca, porque eu quero uma prótese. Ele vai avaliar, vai verificar a necessidade de ajuste, e vai encaminhar para a coordenadora de saúde bucal, Juliana Cabral, para poder fazer o agendamento. Nós fazemos entrega de prótese dentária flex, a melhor qualidade. Nós entregamos, desde 2021, mais de 2 mil pessoas foram contempladas com prótese dentária no nosso município, com o Rosário Sorridente. É compromisso do prefeito Calvair Filho. Nós temos Sorriso nos bairros, hoje, junto com a Caravana Mais Saúde, estão vendo o Rosário, levando atendimento médico, fazendo avaliação, entregando kits bucais. Foram mais de 5 mil entregas de kits bucais de 2021 até agora, em 2024. Débora, inclusive, dei-me uma parte no dia 17. Eu estarei lá. Eu estou usufruindo também desse trabalho. Vou levar a equipe de reportagem para fazermos uma matéria com a Juliana Cabral. Sim. Com o médico. O profético do Dr. Pablo. O Dr. Pablo, que é excelente homem. Na verdade, você está falando da pura realidade. Eu sou prova disso. Eu precisei aqui de uma meia prótese e está sendo feito, preparado. No dia 17, eu recebo de alta qualidade. Padrão. 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 Portanto, isso muito gratifica a gente, emociora. Geralmente, no dia de moldagem e entrega, eu me faço presente. E as pessoas, elas são gratas mesmo. Sempre tem uma fala de uma pessoa muito grata ao nosso prefeito Calvão Filho em saber que muitas pessoas não têm condições de ter uma prótese dentária. Eu mesma, quando a gente está fazendo visita, verificando qual é a necessidade de algum povoado, que nós vamos realmente para a zona rural para ver a necessidade, que eles me pedem uma foto, que eu tiro a foto e não sorri. Mas por que você não está sorrindo? Não, doutora, mas é porque está acontecendo isso daqui no meu dente. Mas o prefeito Calvão Filho vai resolver. Vamos conversar. Lá mesmo eu resolvo, já faço a marcação, coloco para fazer a avaliação odontológica e a pessoa, no mês posterior, já vai ter a sua prótese dentária. É dessa forma que se trabalha, né? Ótimo. Isso é gratificante. Se trabalha com seriedade, com compromisso. Eu sou especialista em gestão pública e nós sabemos o quanto a pessoa, quanto o cidadão, quantas pessoas precisam. A vulnerabilidade, as necessidades de saúde na ponta, quando eu digo na ponta, é na extremidade da cidade, sendo na torres. Aquela pessoa que está lá no interior de Itaipu, aquela pessoa que está bem distante aqui da sede, mas que lá tem uma ambulância, que está com manutenção em dias, que se precisar vai vir ter atendimento aqui no Hospital Municipal do Tocena. é aquela pessoa que tem uma unidade básica de saúde próximo da sua casa, que tem uma equipe totalmente pronta, de improntidão para fazer o atendimento. Mas não é aquela equipe, que é muito bom informar, não é aquela equipe 24 horas, mas é aquela equipe que você pode ter o contato do médico, que você pode ter o contato da enfermeira, porque a estratégia de saúde da família é promoção de saúde, é prevenção de doenças, é orientação, não é atendimento 24 horas, atendimento de urgência e emergência, é no Hospital Municipal, que nós temos hoje, exames laboratoriais, ultrassonografia, os exames laboratoriais de segunda a sexta-feira, ultrassonografia, todas as sextas-feiras, nós temos eletrocardiograma, nós temos o médico, não existe, não existe a fala, senhor Fernando Torres, será que tem médico no hospital? Isso não existe mais, saiu da nossa cultura. Para mim, o maior orgulho, eu tenho orgulho de dizer, falo nos quatro cantos da cidade, que na gestão do prefeito Calvé Filho, não existe a frase, será que tem médico no hospital? Quantas vezes eu fiz essa indagação, eu como usuária do SUS, quantas vezes eu precisei de atendimento no SUS, eu não tive? Não existe essa pergunta, na gestão do prefeito Calvé Filho, é quais os médicos estão de plantão, quais os médicos plantonistas hoje? Nós temos coordenador de enfermagem, nós temos assistência social, aquela assistência social que verifica a situação do paciente e vê a necessidade dele permanecer na unidade, porque é média complexidade, não é atendimento de alta complexidade, e dependendo, vai ser transferido, que graças a Deus, nós temos um município próximo da capital, que é só 70 quilômetros de distância, paciente que chega para a realização de parto normal, vai ser realizado, porque nós temos médicos habilitados para a realização de partos normais, a gestante que precisar de cesariana, que tem uma cesariana anterior, que precisa ser realizada, vai ser transferido, porque o nosso centro cirúrgico ainda não foi inaugurado, nós estamos dependendo de alguns equipamentos do Estado, porque a reforma, toda a ordem de serviço foram 10 milhões de reais, 7 milhões para reforma, 3 milhões de equipamentos, que ainda não recebemos, tá bom? Mais breve, eu acredito que ainda este mês de setembro, iremos receber esses últimos equipamentos, e também serão contratados cirurgiões, que o nosso governador vai nos dar suporte, e iremos executar, sim, mais breve, as cirurgias tão sonhadas, cesariana, laqueadura, colestectomia, que é retirada de vesícula, é um compromisso realmente de desafogar essas situações de pessoas que precisam de procedimento cirúrgico de média complexidade. Doutora Debra, a senhora já falou uma parte do que eu vou lhe perguntar agora, como é que foi a transição da homologação das unidades móveis, daqui da cidade de Rosario, que é outro trabalho importantíssimo. Nós encontramos um SAMU, já com uma quantidade de profissionais contratados, ilegalmente tinha enfermeiros, nós somos suporte básico, foi homologado na gestão do prefeito Calvé Filho, com toda a nossa assessoria que buscou apoio, e realmente nós fomos contemplados pelo Ministério da Saúde, para recebermos o recurso, e que está fazendo a manutenção, todas as nossas duas unidades básicas, de móvel de urgência e emergência, que é justamente o nosso SAMU, eles têm manutenção em dias, qualquer outro politiqueiro, que fazem politicagem, que falam coisas que não devem, nós temos um SAMU básico, com profissionais técnicos de enfermagem, condutores com APH, nós temos as ambulâncias com 100% de funcionalidade, com manutenção em dias, além também do nosso Centro de Atenção Psicosocial, antes de semana na Torres, eram de, o que que tem lá em frente a PagMenos? Indagava, o que que tem lá em frente a PagMenos? Hoje não, nós temos um Centro de Atenção Psicosocial, totalmente equipado, com profissionais, hoje nós temos dois, população, nós temos dois psiquiatras, a necessidade, a demanda era tão grande, que foi que o prefeito Calvé Filho, fez a contratação de outro psiquiatra, nós temos dois psiquiatras agora, doutor Erikson e doutora Cláudia Goiabeira, para fazer atendimento do nosso povo, além de assistência social, enfermeiro, temos a coordenação técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, então, psicopedagogo, justamente para fazer a assistência daqueles pacientes que precisam de acompanhamento mental, e também as crianças autistas, como nós fazemos a distribuição de lanches no dia do atendimento psiquiatra, todo é sopão, é migal, é atendimento humanizado, realmente é se preocupar com as pessoas, e ter amor ao próximo. O sucesso, da administração pública do prefeito Calvé Filho, é termos, realmente, um gestor que se preocupa, com as pessoas, com os cidadãos. Nós, da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos a honra, de fazer parte dessa equipe, e toda a nossa equipe, da Estratégia de Saúde da Família, do PSF, como as pessoas conhecem, realizam um trabalho fantástico, desde 2021, estávamos na posição 213, hoje, em todo o Maranhão, na posição 49, 49, estamos no segundo lugar, dos 12 municípios da região, mede, eu previne o Brasil, mede o desempenho da atenção primária, da atenção básica, da atenção e do atendimento, dos postos de saúde, para as pessoas entenderem melhor, então, eu quero parabenizar a coordenação, e também, todos os nossos enfermeiros, técnicos, vacinadores, todo o corpo, dos postos de saúde, até o AUSD, o vigia, que faz o trabalho acontecer, que leva, a prevenção, leva a promoção da saúde, então, para a gente, é muito bom, é uma honra, ter uma, uma posição dessa, em todo o Maranhão, queremos melhorar ainda mais, vai que chegamos a ser, o segundo lugar, em todo o Maranhão, porque a nossa meta, a meta do prefeito Calvé Filho, não é sermos o melhor, somente na região, na regional, dos 12 municípios, mas sim, em todo o Maranhão, nós queremos ser referência, no Maranhão, tá, então, o prefeito Calvé Filho, senhor Donato Torres, extinguiu, né, o cargo, de auxiliar de enfermagem, não existe mais, auxiliares de enfermagem, no município, todos os concursados, auxiliares, hoje, estão com mudança de função, para técnico de enfermagem, mérito do prefeito Calvé Filho, em fazer com que as pessoas, sejam valorizadas, os profissionais, sejam valorizados, o piso, o piso, tanto dos ACS, agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, o piso salarial, foi honrado, todos os profissionais, eles foram contemplados, pelo piso, tanto dos ACS, tanto dos ACE, e foi o primeiro município, de toda a regional, fazer o repasse, do piso salarial, dos enfermeiros, e dos nossos técnicos, de enfermagem, quando saiu a portaria, que nós buscamos atendê-lo, com brevidade, para poder fazer, com que as pessoas, tenham um recurso, que é seu de direito, o prefeito Calvé Filho, faz acontecer, e também, honra, com salário, antecipado, todos os meses, o salário do servidor, de todos os funcionários, da saúde, tem salário, antecipado, todos os meses, isso é importante, que o dinheiro circula, na nossa cidade, e gera mais emprego, e renda, e aquece o comércio, a prensa de Rosário, e aquecida, em relação a isso, uma das situações, importantes, a respeito do hospital municipal, que é um grande gargalo, como o senhor falou, mas é importante, a gente falar sobre isso, em 2019, em 2019, o hospital municipal de Rosário, eles tiveram, oito partos, oito partos, oito, e em 2020, pelo CISAB, é fonte, pelo CISAB, em 2020, não foi realizado, nenhum parto, no hospital municipal, não nasceu em Rosário, não, nasceu, crianças em Rosário, mas no hospital municipal, não, tá, e em 2021, até 2024, nós realizamos, duzentos e quarenta partos, aqui, mesmo estando, numa unidade básica, de saúde, improvisada, e hoje, estamos no hospital, que tem condições de realizar partos normais, com médicos que realizam, com a equipe preparada, habilitada, para a realização de partos normais, nós temos dois médicos, tá, clínicos gerais, que alguns são, tem especial, outros tipos de especialidades, mas todos têm, são habilitados, para a realização de partos normais, de partos normais, então, é uma grande preocupação, perfeitamente, então, durante todo esse período, né, de 2021 para cá, principalmente agora, com o nosso hospital, sendo entregue para a população, estamos no segundo lugar, em toda a região, no desempenho, da atenção primária, que é no Previne Brasil, mérito de toda a equipe da saúde, né, do município de Rosário, eu quero fazer um agradecimento, né, pelo trabalho que o nosso gestor, né, tem realizado, durante todos esses anos, a seriedade em fazer, em ter feito, em querer fazer muito mais, né, a nossa preocupação, é com as pessoas, como eu lhe falei, o Prefeito Cavalho Filho, ele faz uma administração pública responsável, de qualidade, então, de todas as dificuldades que nós enfrentamos, em 2021, no período da pandemia, em todas as dificuldades, de recursos, que toda a saúde, todos os municípios, todas as secretarias municipais de saúde, enfrentam diariamente, o Prefeito Cavalho Filho, ele faz acontecer, nós temos um centro de atenção psicosocial, em frente a PagMenos, totalmente ativo, com uma equipe completa, você que precisa fazer acompanhamento, de saúde mental, você pode procurar o CAPS, em frente a PagMenos, para buscar a marcação, e ter uma assistência de qualidade, nós temos um centro de especialidades médicas, promessa cumprida do Prefeito Cavalho Filho, próximo ao Silo Aquino, ao lado da assistência social, com muitos especialistas preparados, referências em todo o Maranhão, se você precisar de ultrassonografia, você vai ter, eletrocardiograma, exames laboratoriais, cardiologista, ortopedista, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, nós realizamos, 36 freinectomias linguais, Débora, o que é isso? O que é isso? Muitas crianças fazem o teste da linguinha, todas as crianças devem fazer o teste da linguinha, ao nascer, nós temos a fonoaudióloga, e nós temos a dentista para fazer essa avaliação, e verificar a necessidade de realização da freinectomia lingual, que é justamente a retirada daquele freio debaixo da língua, que as pessoas conhecem como língua presa, E na gestão do prefeito Calvair Filho é realizado, esse projeto iniciou ano passado, em 2023, nós já realizamos 36 freinectomias linguais, a realização é feita pela nossa dentista, a cirurgiã dentista, Juliana Cabral, que é coordenadora de saúde bucal do município, compromisso do prefeito Calvair Filho, muitas mães procuravam ele, Prefeito, tem teste da linguinha? Prefeito, o meu filho está precisando dessa cirurgia, e foi justamente que nós sentamos e buscamos a maneira para contemplar as crianças, para realizar esse procedimento no seu município, São Manoacu, é histórico, é imédito no município de Rosário, nós temos o SAMU, muitas situações ligam, mas é porque o SAMU não tem SAMU hoje, o SAMU não está aqui, não é isso, o SAMU está em atendimento, as ambulâncias, elas não param, não existe dizer que não tem ambulância, em nenhum momento, em nenhum momento da gestão do prefeito Calvair Filho, não existe não ter ambulância, nós temos ambulância disponíveis 24 horas, em manutenção, em dias, preventiva e corretiva, nas sextas-feiras, há uma revisão, toda sexta-feira, o coordenador vai fazer aquela revisão, para evitar qualquer desfalque de ambulância nos finais de semana e feriados, é uma preocupação da nossa gestão, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto coordenação, para evitar ficar descobertos de ambulâncias melhores, que é justamente a do SAMU, que são maiores, com suporte, para fazer assistência para o nosso povo que precisa, então não existe a fala de não ter ambulância, nunca existiu na gestão do prefeito Calvair Filho, tá bom? A nossa preocupação é ter em plena funcionalidade, em funcionamento as nossas ambulâncias, e estão com a manutenção em dias, então, centro de atenção psicossocial, centro de especialidades, SAMU, Secretaria de Saúde, com acesso para cadeirante, totalmente salubre local, com equipe preparada, você que precisa de qualquer tipo de agendamento pelo CEMARC, procure CAROL, leve os exames, leve os documentos, as cópias dos documentos, e procure CAROL na Secretaria de Saúde, nós realizamos as marcações de alta complexidade, que o município não dispõe, que nenhum outro município dispõe, não é a nível municipal, e sim estadual, é a nossa preocupação de fazer esses agendamentos, precisa fazer algum cadastro, um tratamento fora do domicílio, procurir em UANA, na Secretaria Municipal de Saúde, buscamos todos os dias melhorar o nosso PFD, com atendimento humanizado, fazendo a cobertura total das pessoas que precisam, pode nos procurar, procure coordenadora UANA na Secretaria de Saúde, e todas as nossas unidades básicas de saúde, você que precisa de atendimento, busque o posto de saúde mais próximo na sua casa, que todos eles funcionam, todos os postos de saúde estão com a equipe completa, nunca não teve um profissional, porque na ausência de um profissional, é substituído imediatamente, para poder fazer uma cobertura 100%, então, a preocupação do prefeito Cava Filho, de todos esses desafios, de todos esses momentos difíceis, que nós vivemos na administração pública, fazendo com que o SUS aconteça, o sistema único de saúde, que eu utilizo, que a minha família utiliza, nós fazemos acontecer aqui em Rosário, e eu não admito, é inadmissível dizer que a saúde de Rosário está ruim, é inadmissível falar que não existe saúde no município de Rosário, é inadmissível, eu jamais estaria aqui, em frente à TV, falando com os nossos cidadãos, os meus conterrâneos, os conterrâneos do nosso prefeito, que é morador da cidade, que está na cidade todos os dias, você buscar um atendimento com o seu prefeito, você quer falar com o seu prefeito, você consegue falar com ele em qualquer momento, ele está no gabinete, ele está na cidade, ele está nas ruas, ele está em todos os lugares para você falar, você tem acesso direto, você tem acesso ao prefeito Calvão Filho em São João do Rosário, em Itaipu, em Genipapeiro, em Mambuassu, você tem acesso na cidade nova, você tem acesso no barreiro, ele está em todo o campo, se você precisar falar com ele, você vai ter acesso a ele, você vai ter acesso à sua secretária de saúde, que tanto encara o posto que assumiu com seriedade, que quer realmente o bem das pessoas, que quer que a saúde aconteça, e que nenhuma pessoa, seu nome na torre, assim como o prefeito Calvão Filho, nenhuma pessoa que chegou até a minha pessoa, buscando atendimento, ou qualquer tipo de resolutividade, não saiu com as coisas resolvidas, porque nós estamos aqui, é para resolver, nós resolvemos desde 2021, não existe que vai ser resolvido, vai ser resolvido o que? O hospital municipal foi entregue, inaugurado, o nosso centro cirúrgico vai ser inaugurado, agora em setembro, centro de especialidade, nunca teve em Rosário, nós temos hoje, o SAMU habilitado, estamos pleiteando, no Ministério da Saúde, o suporte avançado, com médicos 24 horas, iremos ser contemplados, o CAPES, é CAPES 1, estamos pleiteando, pelo Ministério da Saúde, um CAPES AD3, para funcionamento 24 horas, não é de agora, estamos pleiteando, no Ministério da Saúde, já aprovado pelas redes, desde 2022, estamos correndo atrás, para ser contemplados, o nosso hospital municipal, se Deus quiser, ele terá, oito leitos psiquiátricos, com equipe habilitada, pleiteado, pelo Ministério da Saúde, não é em 2024, não é em 2023, buscamos pleitear, para justamente atender, da melhor forma, o nosso povo, é isso, é isso que nos honra, é isso que nos faz, acordar todos os dias, querendo o melhor, buscando o melhor, e atendendo da melhor forma, as pessoas que precisam, dizer que se você precisa, você tem, você pode, estamos aqui, é para servir vocês, para atender da melhor forma, para levar uma saúde e qualidade, e todos os desafios, que enfrentamos, está valendo a pena, está valendo a pena dizer, que qualquer cidadão, olhar nos nossos olhos, e ser grato, obrigada, obrigada, eles falam, obrigada doutor, obrigada meu prefeito, obrigada, obrigada por ter me dado a prótese, obrigada pela consulta com o cardiologista, obrigada pelo médico, lá do hospital, então, é inadmissível dizer, que não existe saúde, em Rosário, porque a saúde acontece, e o SUS acontece, aqui no município. e o SUS acontece, Obrigado.